Muitas famílias com orçamento apertado neste fim de ano, né? E buscam, claro, presentes mais baratos, é a única saída. Principalmente pra não deixar a criançada sem brinquedo. Mas cuidado, viu? Tem muito produto falsificado que pode, inclusive, trazer riscos à saúde. Há poucos dias do Natal, os brinquedos já aparecem em destaque nas lojas. A Bárbara pediu e vai ganhar o presente que queria. Fala pro tio, o que você pediu? Uma cozinha. Antes de comprar o brinquedo, a mãe da Bárbara pesquisou bastante. E só se decidiu quando encontrou o produto com preço bom. E o mais importante, o original. O que a senhora costuma observar? Ah, se não tem coisas pequenas pra ser engolidas, né? Se não é o material cortante, né? Porque ela tem a segurança. Mas nem sempre é assim. Basta dar uma volta por São Paulo e lá estão os brinquedos piratas. Estão expostos em bancas ou lojas. Pra atrair a atenção de adultos e principalmente das crianças. Um detalhe que influencia na decisão dos pais na hora da compra é a diferença de preço. Apesar de ser mais seguro, o produto original costuma ser muito mais caro. Às vezes a gente vai pelo preço também, né? Às vezes acontece isso. Aí eu sempre dou uma olhada, né? Sempre dou uma olhada pra ver. Porque às vezes quebra, fica alguma... e pode machucar, né? A gente vai muito pelo preço e o que a molecada tá querendo agora. Dificilmente a gente pesquisa pra ver se é original ou não. É um risco, né? É um risco, sem dúvida nenhuma. Pra garantir a segurança das crianças, os brinquedos originais passam por testes no laboratório do Inmetro. São avaliados resistência, a queda, mordidas, torção, se há substâncias tóxicas, se o produto é inflamável. Enfim, tudo o que possa representar perigo. Esse clínico geral alerta que esses cuidados podem evitar problemas como engasgo e intoxicação. E ele orienta. Cabe aos pais saber escolher um presente sem riscos à saúde dos filhos. Você pode fazer todas as manobras que são tentar tirar as rodas quando for carrinho, tentar verificar a procedência daquele brinquedo em termos de condições da tinta, se essa tinta solta, se essa tinta tem sabor, se essa tinta tem cheiro. Com a aproximação do Natal, a fiscalização será intensificada. Se é pego, quem vende produtos piratas responde a processo contra a propriedade industrial. E quem compra, segundo a polícia, pode estar apoiando outro tipo de crime. Dinheiro angariado disso, já se tem pesquisas e estudos acerca disso, que o dinheiro angariado com a pirataria pode ser relacionado a outros tipos de crime mais graves. Por exemplo, a comercialização de armas, o próprio tráfico de drogas. E a partir de hoje tem estreia de novas atras...